testou todo mundo né, testou geral, tá bom, se der ok a gente começa olá pessoal, bem vindos a mais um episódio do podcast Nel Sapiens, o podcast que desafia, transforma e inspira eu que vos falo sou Sidney Costa, um dos hostes desse canal e divido essa bancada de resende o meu brother, meu irmão, Marcelo Menino, mais uma vez cara, obrigado aqui por estar dividindo essa bancada contigo num ambiente novo, diferente pra gente né, mas é um prazer estar aqui com você o prazer é todo meu, fala galera, voltamos de férias né voltamos né, estamos voltando ainda das férias do podcast é, você então trabalhou pra caramba bastante um podcast, uma nova versão 2024, pelo menos começando aqui de resende mas com um episódio especial, a gente queria começar esse ano de uma forma diferente, uma forma, não vou falar grande pra não ficar egóico né mas de uma forma em que a gente pudesse trazer um conteúdo bem denso e de grande proveito pra vocês e que tem a ver com o nosso propósito né, de formar ou de ajudar os novos Nel Sapiens a, de acordo com o nosso convidado, a tirar as certezas de cima de você e viver mais no incerto ali pra gente tirar o preconceito e abrir pra novos, se abrir pra novos conhecimentos e novas possibilidades né estamos começando forte né forte, com quem? mais forte que isso aí com quem irmão? Jan Jan Val Val Elan é, muito obrigado Jan, vou te chamar, vou assim, dessa forma, a gente até conversou aqui nos bastidores como chamar né é, eu vou de Jan, você vai de vou de Val é, e de vez em quando vai pintar um Rogério, vai pintar, mas é uma honra é, dizer que durante a temporada passada a gente buscou muito é, ter você aqui, poder bater esse papo, mas assim, a gente olhando hoje, a gente é, entende que não era a melhor, é, ocasião a gente aproveitou esse período pra ler muito sobre você pra pesquisar muito sobre aquilo que você diz e aquilo que você traz é, e a gente se sente hoje mais confortável de estar aqui presente com você e mais preparado pra gente poder poder puxar mais conteúdo aí pra, pra quem acompanha a gente muito obrigado por estar aqui né muito obrigado muito obrigado eu agradeço tanto a honra do convite como a oportunidade de a gente poder conversar de uma forma um pouco mais simplificada, porém elevada sobre temas que realmente importam a todos nós então assim, eu agradeço muito e espero ser útil de alguma maneira é, eu antes de fazer a apresentação aqui eu queria só ratificar uma posição é, não, não só o teu conteúdo me chama atenção mas o teu alto grau de inteligência e de, e a sua, e a vastidão de assuntos que você aborda científicos e de grande e profundos né que não, não é de um alcance de uma mente é, é, é comum comum, eu percebo aí não só uma elevação espiritual mas um QI é, é, bastante elevado também e vai ser bem, bem proveitoso aqui pra todos nós eu tenho certeza disso eu agradeço a generosidade mas isso é um alarme falso mesmo a verdade é todo um apoio de amigos de outras consciências que se situam um pouco além das fronteiras da vida terrena então aparentemente entre aspas pode parecer um pouco disso e generosamente você expressou mas a verdade é que é todo um processo por trás da minha condição humana ainda que a responsabilidade total seja minha mas assim eu só sou um alto-falante já conseguimos arrancar uma coisa aqui vamos lá Jean Valvelin com mais de 50 livros publicados no Brasil até o momento além dos 10 traduzidos para 4 outras línguas tem se revelado como o escritor mais contundente sobre temas tidos como sagrados que estão sendo resgatados de um passado esquecido que antes se encontrava oculto tornando o seu trabalho único percussor da revelação cósmica é assim que ele define o trabalho dele que se inicia com a publicação dos seus livros dando continuidade à revelação espiritual já codificada no passado marca o atual momento planetário com reflexões profundas e intrigantes advindas dos vários livros publicados e das palestras nacionais e internacionais divulgadas nos institutos temáticos e estratégicos sobre a revelação cósmica há cerca de 2600 anos os capila ou capila por meio de Sankhya e Siddhartha Gautama, o Buda com o budismo promoveram na Índia a revelação psíquica como forma de iniciar o processo de liberação da condição humana frente ao condicionamento que lhe foi imposto pela manipulação dos valores religiosos e aí a partir daí na segunda metade do século XIX Allan Kardec promoveu a revelação espiritual na França quando o contexto da vida dos entes estruturantes de vida transitória ou espíritos foi apresentado à cultura humana convidando a busca da compreensão como sendo um quesito a ser providenciado antes do exercício da crença agora são chegados os tempos da revelação cósmica que aprofunda esses temas e apresenta o contexto extraterreno extrafísico que envolve a vida na Terra como também aborda todo o compêndio de informações antes ocultadas pelo véu da ignorância imposto frente a um passado ancestral jamais compreendido taxado simploriamente de mitologia isso é o que me chama muita atenção principais projetos formulador do projeto Orbum formulador do IEA Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos formulador do Mentalma o Yoga do Cotidiano ciclo de cursos e palestras formulador do Farol Lusitano Instituto de Mistérios da Língua Portuguesa e Península Ibérica e formulador da Rádio Atom mais informações e aí a gente vai deixar depois aqui no finalzinho diversos livros 50 livros publicados a reintegração cósmica aonde os anjos decaídos caminhos espirituais o que eu li Rebelião dos Elétrons o que você leu e vários os que você leram e o mais recente agora né irmão a ignorância santificada Jean-Vaëlan mais um se eu falo aqui 50 esse aqui é o 55 então eu tô um pouquinho defasado aqui tá aqui tô com todos os temas aqui depois a gente pode botar lá na descrição do nosso canal lá aqui embaixo aqui na palestra nesse episódio bem irmão responsabilidade é toda tua cara é não tem como uma primeira pergunta é sua tá de frente aí pro homem aí cara eu vou a gente vai eu vou sair um pouquinho do habitual né que a gente entendeu um pouco da vida como você tem ido em muitos podcasts eu não quero que se alguém quiser saber um pouco mais volte lá e assiste outro podcast os episódios mas queria aprofundar um pouquinho mais os conceitos aproveitando a leitura que a gente fez então pessoal se ficar confuso vai ter que voltar aos capítulos anteriores aqui é Neo Sapiens o sarrafo é em cima vocês sabem disso então vamos lá bom Val a primeira coisa que eu senti em contato com o teu conteúdo foi um alívio e um drama ao mesmo tempo porque um alívio porque a gente começou nessa jornada há pouco tempo dessa abertura de discutir o conhecimento e novos assuntos que não são do cotidiano da ciência e tal e da abertura para coisas para esses conhecimentos mais novos e a gente já participou de muita coisa de workshops falando sobre bio-neuroemoção apometria respiração muita coisa ayahuasca xamã muita coisa e teve um momento que eu fiquei assim perdido falei cara mas o que é isso o que é ciência o que é espiritual porque a ciência funciona porque o espiritual ficou um balaio de gato assim na cabeça meio que como é que se junta isso e eu achava até então que era impossível juntar essas coisas e aí quando eu comecei a ter contato com o teu conteúdo a primeira coisa que me chamou a atenção foi cara chegou alguém que está juntando as coisas juntando as peças e eu não vou pedir desculpa porque já vi você comentando a respeito mas falei para você assim cara olha esse cara aqui que ou ele é maluco ou ele realmente está tendo até falamos isso quando tivemos contato com o seu filho e ele me passou e eu falei assim não já estou tentando trazer ele há um tempo na verdade eu já estou consumindo isso aqui há um tempo ele já estava lendo o livro ou realmente tem uma toda uma orientação e um processo por trás desse porque é realmente muito disruptivo aquilo que você fala daquilo que a gente vem sendo doutrinado e treinado e das coisas que você vem trazendo bom fiz essa introdução e a primeira pergunta que eu queria te fazer que acho que é uma pergunta difícil de responder pela leitura por tudo que eu venho acompanhando nos livros é que o nosso Deus conhecido como Javé o que a gente mais conhece aqui na banda do lado de cá no lado do Oriente Brahma e alguns outros nomes e assim vai Alá e assim vai mas é que ele está doente ele já caiu no nosso universo formou o universo doente e a primeira pergunta é que eu queria entender e que eu ainda eu entendi mas não entendi a ponto de conseguir me expressar se alguém se me perguntasse é que doença é essa quais são os sintomas dessa doença e o que é essa doença desse Deus e se ele está doente nós somos meros processadores dessa energia doente é pior que isso mas é por aí assim primeiro eu gostaria só de pedir ao público de vocês ao circuito das pessoas que estão conectadas ao Neo Sapiens que não tomem nada do que eu digo como sendo uma verdade absoluta uma questão de fé ou de crença ou de preferência por essa ou aquela opção no campo das ideias porque não é eu tenho uma certeza e essa é talvez uma das poucas que eu tenho só as gerações futuras irão compreender melhor isso nós não iremos conseguir eu não consigo o pouco que eu estou tentando traduzir é uma obrigação que se me impõe os fatos mas eu sei que eu não consigo então eu não tenho a menor presunção ou pretensão de estar certo de estar tentando convencer ninguém do que quer que seja pronto então cada um faça suas reflexões tá mas assim o problema é muito sério a doença desse ser que a gente chama inadequadamente de Deus é a de quem cai num buraco negro é quem cai num buraco branco como a física chama a física aponta diversos tipos de singularidades em que as regras de uma determinada realidade âncora servem até que essa singularidade aconteça quando ela acontece um outro conjunto de regras passa a existir dentro da singularidade ela se blinda em relação a realidade âncora que já existia para que não venha nada dali de dentro que contamine ou infecte nada cá fora então assim os espíritos dizem com muita tranquilidade na revelação que Kardec decodificou que antes da criação do mundo material como a gente conhece já existia uma espiritualidade pré-existente ou seja um Deus espírito superiores existindo num nível de realidade que eles entre aspas chamam de incriado o nosso cérebro humano até entende algo que não tem afim mas algo que não foi criado o cérebro da gente não concebe não consegue conceber mas é isso que os espíritos dizem aqui seria a realidade de ancorar e aqui seria a matriz energética quântica que os seres que vivem nessa realidade usam para criar outras faixas de realidade colapsadas a partir dessa realidade de ancor então um ser chamado na história que o espírito que me anima conhece para a bráginia seria essa expressão mais próxima do que em tese seria a verdade deles foi então entre aspas expressar através da sua energia pessoal associada a matriz quântica formuladora de realidades já que todas essas divindades podem ser co-criadoras e ao expressar terminou criando uma singularidade que entre aspas o puxou então essa singularidade seria um buraco branco um buraco negro um wormhole no sentido do dia ou seja um buraco de minhoca no sentido de ligar o paraíso a uma nova dimensão que nunca será igual ao paraíso mas então assim resumindo a história a doença que marca esse ser foi a da queda essa queda segundo que se fala nos círculos espirituais mais esclarecidos ela desintegrou o corpo humanásico que envolvia a alma desse ser ou seja o corpo mental então caiu o corpo mental e a sensação de eu desse ser essas duas coisas caíram dentro da singularidade o corpo mental esfacelado e uma sensação de eu que passou a ser parasitária porque perdeu o seu corpo e lá fora no paraíso tombou uma alma investida de um corpo búdico que por ter perdido o corpo humanásico criou um problemaço para uma realidade de âncora perfeita que passou a conviver através de um de um vínculo tipo um buraco de minhoca com um buraco negro ou com um buraco branco criativo e com um ser caído lá dentro mas parte desse ser está lá fora então em resumo a doença desse ser foi decorrente do acidente da queda ponto é isso que se diz essa doença de fato quando um ser passa por isso que a gente chama de falência existencial ele continua existindo mas não tem como resolver o problema dele o que é que ele faz ele cria novos seres transfere a doença deles para esses seres empurra esses seres para que eles evoluam de alguma forma sintam o incômodo e dê um jeito de através da mutação do seu código no caso da gente o código biológico que a gente chama de DNA que são 28.869 genes passíveis de serem ressignificados passíveis de sofrerem mutações adaptativas e modificativas essa entre aspas cura em relação a doença original possa então ser promovida não por ele mas pelas criaturas ferramenta criadas por esse ser para que ele possa dessas modificações se servir para ajeitar a sua situação pessoal responde sim então eu imagino que se eu sou descendente desse código de vida tudo aquilo que eu os sintomas dessa doença é tudo aquilo que é bárbaro na humanidade então quando você sai da expressão maior da harmonia digamos a perfeição que é o caminho do meio então eu te amo mas tenho ciúmes de você o amor é a expressão do meio perfeita mas o ciúmes é o sinal da doença ou de quando eu tenho inveja do meu irmão Caim e Abel que eles estão ali convivendo e por algum momento um fica com inveja da homenagem que o outro faz então a inveja faz parte do sintoma dessa doença a guerra e todas as coisas que nós como descendentes produzimos de loucura faz parte dos sintomas associados a essa doença tudo que não presta num ser humano são as faces da doença do criador o pouco ou muito que presta num ser humano é obra deste eu é mérito criativo deste eu é um produto específico da ressonância límbica que surgiu com os mamíferos que foi aperfeiçoada pelos primatas e que nós primatas superiores pelo fato de termos o neocórtex e o gene foxp2 que nos permite a racionalidade nós fazemos tudo que os animais fazem mas além disso nós podemos também usar de um crivo moral filosófico no campo da decência e da dignidade e embelezar emprestar tudo que é feito por animais irracionais um quê de racionalidade um quê de dignidade um quê de complexidade os animais transam cachorrinho transa cavalo transa mas não se amam os nossos corpos transam mas nós humanos além da transa além de sentir tudo que eles sentem no sentido de orgasmo de coisa biológica bioquímica na nossa fisiologia mas nós temos ainda a nossa sensação de analisar as emoções que sentimos e concluir eu amo essa pessoa e aqui se torna uma postura filosófica uma questão suprema de existência cumplicidade entre almas que passa além da sensação também a construção de algo em comum no sentido de valores de significados então nós humanos somos sim repositório de tudo que não presta que está registrado no nosso DNA e ao mesmo tempo e paradoxalmente a única espécie se for verdade isso que esses seres afirmam que devido a um acidente conseguiu e consegue transformar podridão em beleza tragédia em maravilhas sorrir da própria desgraça o tal do bom humor que nós temos é uma arte de conviver com o caos que o próprio paraíso se espanta porque lá ninguém conhece essa arte porque e aqui eu vou entrar já no outro problema diante da desgraça que houve com Javé ou melhor dizendo com prabrágena que ao cair se reconstruiu como um ser que hoje nós chamamos de Javé Brahma Alá são vários os donos a desgraça desse ser só pode ser anestesiada através de algo que nós hoje humanos chamamos de fé mas o que é a fé? fé você pode entender como convicção como profissão filosófica de crença em valores profissão de fé ou você pode entender como crença e aí entra a crença raciocinada como Kardec dizia antes de crer vírgula é necessário compreender senão a crença fica muito mas também tem crença de todo tipo compra a flanelinha de Jesus passe na porta do banco sua dívida será apagada então assim cada um acredita no que quer mas isso aqui é complicado então assim o que é que as religiões criaram? contentamento permanente a fé devocional ela é bela ela é bonita porque alguém que tem fé devocional não vai fazer crime não vai em tese em tese não vai roubar não vai matar então por isso o temor a Deus associado a essa fé devocional tem o seu valor no sentido de educação humana mas o que é que acontece no DNA de uma pessoa que passou o dia inteiro nesse contentamento permanente ou usando a expressão sânscrita na sensação de anana de êxtase de se entregar alegremente entre aspas a uma união com o que pensa ser o divino contentamento permanente faz com que um ser humano passe o dia inteiro rezando uma ladainha ou cantando Hare Krishna a pergunta é isso é sadio isso é decente porque enquanto você está ali no contentamento permanente cantando hinos e louvores a Deus ao seu redor a desgraça está piorando a todo instante você faz vista grossa para os fatos da vida para acreditar que há um Deus perfeito que em teste teria criado isso perfeito que toma conta de tudo que está no comando que está no leme e os problemas da vida existem porque nós os humanos somos a doença da vida é isso que a teologia das religiões impositivas apresenta isso não é digno isso não é decente porém esse contentamento permanente foi a única forma que esses seres do entre aspas universo vizinho não sei se a gente vai poder falar disso hoje aqui encontraram de anestesiar o estado de dor profunda de demência desesperada inicial da doença de Javé só que isso não é a solução isso seria só o anestesiamento a espécie de criar uma neutralidade no problema mas falta o progresso moral o progresso da sete o progresso do chamado ticunga balístico que seria o reparo tanto na obra quanto no criador caído mas o reparo não vem com reza não vem com fé não vem com contentamento permanente e é aqui que reside o nosso problema eu lancei esse livro de ignorância santificada exatamente para tentar demonstrar o quanto de simploriedade o quanto de simplificação inconsequente nós em utilizando a fé religiosa pensando que estamos resolvendo tudo com ela quando isso é só um estágio estágio em que? no lento processo de evolução da percepção do pensamento e da dignidade humanas só para não perder o raciocínio depois eu te libero a primeira coisa que me incomodou na leitura foi que isso é de uma obviedade e eu era cego com relação a isso porque se você tem filhos os seus filhos se parecem com quem? com os pais com os pais então se o mundo é o caos se o mundo é doente meu pai é o que? existe uma lógica por trás e é o que você falou eu só estou expressando a lógica ninguém para ficar ofendido com isso vamos aqui nos permitir tirar um pouquinho as incertezas para a gente caminhar em outra direção e dentro disso Val uma dúvida que me ficou uma dúvida técnica é nós somos criação de nós somos uma criação indireta de Deus de Javé correto? nós somos indireta porque provavelmente a gente foi criado por outros seres então a gente tem um percentual menor do código original de vida dele nós somos criados a partir dele de maneira completa então a minha alma o meu espírito e o meu corpo foram criações desse ser? não na perspectiva que se conhece na espiritualidade são algumas componentes que convergem porque hoje a gente entende decorridos 13.8 bilhões de anos depois entende a vida biológica que só surgiu mais recentemente antes existia e ainda existe vida de plasma no universo vizinho antimaterial como seriam essas componentes? vamos simplificá-la em duas de fato na componente material ou antimaterial que forma uma parte do problema a outra uma espécie de dicotomia seria a parte espiritual então a nossa dicotomia que une a parte espiritual e a parte manifestada seja material ou antimaterial então isso aqui seria matéria de dois tipos matéria e antimatéria e a parte espiritual essa parte material que tem duas faces matéria e antimatéria a única coisa que vive aqui de fato é o código do criador é o que? o código de vida do criador no nosso caso DNA e existem outros DNA no contexto hoje biológico mas quando existia só no universo do outro lado eles chamavam de código fonte definidor de espécie uma dúvida aqui esse código de vida seria de Javé ou do amantíssimo que aquele o amantíssimo aí nesse código de Javé não tem nada nessa componente do problema que seria material ou antimaterial que a gente chama de físico não tem nada do pai mãe amantíssimo do Deus incognosível que de fato existe essa componente era totalmente bichada infectada ela é entre aspas ela não deveria existir ela apodreceu porque caiu exatamente numa singularidade e aí a mente desse ser que mesmo caído é de uma força impressionante ele conseguiu reestruturar algo em si para que hospedasse o seu eu nesse algo ou ele conseguiu reconstruir algo de si mesmo para nisso que a gente chama de um corpo de plasma ele ancorar ou hospedar o eu dele que estava parasitário porque tinha perdido o corpo então assim nessa componente hoje nós os seres humanos somos a face da evolução da podridão que foi sempre se transformando a partir da evolução das espécies mas é o mesmo código sempre se replicando para criar espécies diferentes buscando complexidade para ver se em algum desses ramos surge a receita de uma sequência genética para resolver um tal problema então o nosso DNA é 100% representativo da doença de Javé só que ele está 97 98% desativado hoje tanto é que dos nossos 28.869 genes 3 2 1% produz proteína o resto está desativado até pouco tempo os cientistas chamavam de DNA lixo porque não produzia proteína o que é isso? é aquela mesma coisa que Freud dizia ah o ser humano tem um consciente mas tem um lado inconsciente forças ocultas terríveis horrorosas dormem escondidas nesse inconsciente ainda bem que tem uma barreira porque se isso passasse para o lado consciente dos seres humanos todos nós viraríamos bichos o que é que que correspondência a gente poderia fazer com o pensamento de Freud o DNA essa parte inconsciente é o cerca de 97 98% do da podridão de Javé que está desativada para que o eu humano possa surgir na chamada epigenoma ou seja além do genoma velho de Javé o epi somos nós que estamos tentando criar mutações aqui para ver se resolve o todo então o eu humano ele é 100% Javé só que da doença de Javé esta está desativada em 97 98% e nós ainda somos monstruosamente parecidos com Javé nesses 2% porque fazemos monstruosidades terríveis mas também fazemos coisas maravilhosas que ninguém faz então nessa componente física é isso aí por trás de cada par de olhos de um ser humano na verdade o código do criador com o eu do criador observa o que ele fez tentando compreender o que ele criou mas a moda de Marcelo de Rogério seja a moda de cada eu humano pensado isso serve para qualquer ser vivo só que hoje em dia como nós humanos pensamos jacaré boi inseto perdeu a função que existia para esses seres na parte física é isso é 100% o código apodrecido do criador sendo trabalhado pelo eu dos humanos que é um mero epifenômeno que emerge do nosso cérebro mas qual a questão aí vamos agora para outra componente esse corpo não existe de per si ou sozinho ele tem que ser estruturado por algo que esteja fora dessa matrix que foi criada por prabráginas e nela caiu e o que é que está fora o mundo espiritual aí os espíritos que nos animam estão lá fora aí aqui neles no mais íntimo de um espírito jaz o que chamamos de alma ou corpo rátmico e aí sim Marcelo é a presença do sagrado ou seja do Deus amantíssimo sagrado em cada ser então a presença da semente da deidade em cada ser está na constituição setenária de cada ser humano quem ensinou isso foi Sr. Krishna a Arjuna não no Bhagavad Gita que é um dos capítulos do Mahabharata mas em uma outra Gita ou seja num outro cântico de louvor ao Sr. Krishna aí já foi no Utara Gita que é o Bhagavad Gita é Krishna e Arjuna conversando quando eram jovens o Utara Gita são os dois conversando mas já na chamada velhice aí Krishna aqui explica a Arjuna a chamada constituição setenária do ser humano que tem um corpo físico associado a esse corpo físico três corpos astrais espirituais que guardam arquivos arquivos psicoafetivos sexuais do campo alimentar arquivos mentais e arquivos emocionais então esses quatro corpos o físico e os três fantasminhas o duplo etéreo o mental vai ser uma forma o que se chama quaternário inferior dessa constituição setenária mas isso aqui não é o espírito humano o espírito humano é uma tríade imortal que se imanta nisso aqui na hora em que um óvulo é fecundado por um espermatozoide composto por um corpo átmico que seria a alma inviolável que é a presença do sagrado em cada ser e como houve esse problema essa alma teve que sair do paraíso para ela poder sair e atuar no âmbito dessa matrix ela se investiu de dois corpos espirituais o búdico e o manásico então isso aqui cria a tríade imortal que se imanta no quaternário inferior e aqui surgem os sete corpos surgem os sete corpos então respondendo objetivamente a sua pergunta no corpo físico não tem nada de Deus é a podridão de Javé sendo organizada abra o corpo da gente você vai ver que tudo aqui dentro é podridão mas funcionalmente operante é feio pra cacete porque tudo aqui dentro é podridão mas tudo funciona não tem nada de Deus aqui é só a podridão de Javé sendo organizada pela evolução das espécies e nós somos a espécie bebê nessa história agora na constituição espiritual o sagrado ou seja a semente de Deus reside em cada ser por isso que os nossos irmãos ancestrais no namastê diz o que o sagrado em mim saúda o sagrado em você mas não é porque há nesse corpo sagrado é porque esses dois corpos mesmo apodrecidos são expressões da semente do sagrado que habita o espírito que anima cada corpo transitório é por isso que ele fala do mental a alma porque na verdade o mental é aqui e a alma de lá então a nossa essência primeira que eu esqueci o nome que você deu é serátimo corpo corpo átimo corpo átimo a nossa essência é a alma essa alma ela não está nesse não está nesse universo a minha alma está com um pai amantíssimo sua alma está entre aspas vamos assim dizer no paraíso nos níveis mais evoluídos da espiritualidade e não sai de lá e não sai de lá ou sai no sentido de como este eu desta alma é inviolável para que este eu possa atuar nesse caos aí tem que se investir nos corpos ou vestimentas espirituais que a gente chama espírito que produz uma espécie de eu espiritual diferente do eu átmico que é inviolável aí esse aqui esse é se transforma o tempo todo aí este ainda quando se liga a um corpo físico ainda surge outro eu aqui olha a complicação um eu epifenomenológico que emerge desse cérebro porque esse cérebro está vinculado a um espírito o espírito pulsa o cérebro aqui se acende e o eu da gente então este aqui é o eu nervoso apressado o famoso derratma budi uma expressão sânscrita aquele eu que pensa que é esse corpo mas associado a isso aqui tem um espírito vinculado a esse corpo que também tem uma noção de eu e no mais íntimo da consciência desse espírito já é o eu sagrado a palavra simples seria isso e o que esse meu eu sagrado veio fazer aqui quem que mandou ele aqui majestosa inutilidade é o que eu chamo infelizmente sou obrigado a chamar porque assim eis o problema do tal contentamento permanente aí se a gente for tornar o nosso tema mais complexo ainda se os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo não começaram agora a rasgar a roupa de raiva ou de indignação mas assim um ser perfeito na perspectiva do que nós humanos pensamos a gente teria que discutir bastante o que a gente entende por perfeição perfeição para a gente é um ser é um rendimento que faz tudo que conserta tudo esse é o problema a perfeição do paraíso não conserta nada porque no paraíso não há nada a ser consertado nem nunca existiu protocolos mentais por lá no sentido de resolver algo porque nunca precisou ser resolvido nada porque lá é perfeito todo mundo é 100% puro só que surgiu imperfeição e a turma toda já era 100% pura e agora a pergunta que eu faria é bastante ingrata no caos onde nós existimos quando a gente olha para uma pessoa 100% pura a gente chama essa pessoa como? Deus iluminada um santo autista ah então o autista ele não sabe lidar com situações desagradáveis ainda que possa ser genial tipo um autista savã eu não sei se vocês se lembram daquele filme Rain Man o cara ele escutava uma ópera uma vez decorava um livro ele lia uma vez decorava ou seja era um gênio mas não sabia o banheiro sozinho é isso o drama então em tese todo mundo que existe no paraíso é genial em muitas coisas blá 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 mas olha para o caos como se possuidor de algum grau no espectro do autismo e não identifica o caos nós humanos olhamos para o caos identificamos e não suportamos aí fazemos vista grossa a gente tira a vista porque ninguém aguenta ver uma criança estuprada o tempo todo a gente pira a gente morre indignação então a gente sabe que existe e tira a vista faz vista grossa para poder suportar a vida graus de espectro no campo do retardamento mental o psíquico faz com que você olhe mas não perceba não se incomode Rogério você está dizendo que lá no céu a turma do paraíso eles não tem como se incomodar com o que está se passando aqui na terra é exatamente isso que eu estou tentando dizer ah então esse Deus não me interessa ele não é perfeito dirão alguns que querem um Deus que premia o justo castiga o injusto aos espíritos dizem ei Deus nem castiga nem premia ninguém porque em ele tendo dado a semente da sua perfeição e permitido que emergisse a partir da ancoragem desta um eu espiritual cabe a este eu espiritual por meio das suas opções acionar os mecanismos das leis de causa e efeito e cada um semeia livremente e colhe aquilo que semeou não é Deus que castiga não é Deus que premia não mas Deus não ajuda na hora do resultado não seria uma corrupção terrível ah não mas um avião cai morreu todo mundo eu escapei eu vou agradecer a Deus Deus obrigado por ter salvo a minha vida e a vida dos demais é digno rezar desse jeito mas nós estamos viciados acostumados e condicionados a expressar a gratidão ainda que em detrimento da decência da vida humana porque se um morreu tem algo de errado na história se um sofre não mas se eu não sofre então está tudo bem esse é o problema das religiões em resumo nós temos ainda que repensar bastante sobre o conceito de perfeição substituí-lo pelo conceito de completude que fica mais fácil por quê? porque se uma coisa não é perfeita a gente vai logo dizer ih é imperfeita não, não é só não é perfeita mas não implica necessariamente que seja imperfeita na lógica humana ah então vamos substituir perfeição por completude porque uma coisa incompleta já não nos perturba o senso mas uma coisa imperfeita nos dá o sentido de alguma perturbação ali existe então vamos dizer que o paraíso é um lugar completo quem existe lá são os seres que vivem na completude 100% em estado de contentamento permanente mas quem vive em estado de contentamento permanente jamais aprenderá a lidar com o calço este é o problema quem vive lá ama óbvio nasceu pronto perfeito como todo mundo lá tudo que tem porque todo mundo é perfeito todo mundo vive muito feliz é fácil amar agora venha para o calço nasça numa família que seu pai lhe trata mal blá 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 e ainda assim você aprende a ser honesto da gente ama até quem lhe agride como Jesus nos ensinou esse amor aqui a pulsação desse amor vale muito mais ou vale menos do que o amor fácil do paraíso em que não há mérito nenhum porque todo mundo já foi criado bacana eis o drama da racionalidade humana e é isso que eu trago nas obras não porque me dá prazer fazer isso ao contrário me dói profundamente porque eu sei o pirulito que eu estou entre aspas tirando da boca de algumas pessoas que estavam acostumadas à doçura da crença do conforto da zona do conforto e quando começa então isso aqui é a pílula azul ou a pílula vermelha da metáfora do Matrix quando você toma a pílula vermelha você para de aí você percebe a obviedade das coisas desagradáveis tomar a pílula vermelha é o que Jesus dizia aos seus discípulos ó compreendam que está à vista que o oculto naturalmente se tornará evidente então é evidente que se todas as espécies nascem com o genoma defeituoso de querer matar umas as outras de querer sobreviver a qualquer custo elegância zero quem criou essas espécies tem problemas ou o código presente nessas espécies tem problema aí chamar isso de uma criação perfeita é de um nível de estupidez no sentido de faltar com homenagem à racionalidade e à honestidade dos fatos e as religiões fazem isso mas está todo mundo viciado em fé religiosa mas vamos fazer o que? nada a vida tem que continuar todas as pessoas tem que ser respeitadas no âmbito da sua fé mas enquanto tudo é respeitado o colapso é iminente e todos vão continuar rezando concluindo minhas palavras para devolver a vocês tem um filme de Monty Python chamado High Brasil na verdade é High Brasil é Eric o Viking em que o final do filme ele chega em High Brasil que era uma ilha irlandesa que vivia sumindo mas aí a turma termina encontrando a famosa ilha dos mitos de São Brandão e o imperador da ilha tem um tsunami a ilha vai afundando aos poucos a água já está por aqui e o imperador da ilha vamos criar uma comissão para estudar está vendo é mais ou menos a gente aqui na terra estamos já com a coisa por aqui mas aí não Deus está no comando Deus está no controle Deus está no leme ele vai resolver tudo na última hora como é que alguém pode resolver algo se oito bilhões de malucos desonestos corruptos a toda hora simultaneamente produzem atitudes horríveis não, não é todo mundo não, tá vamos baixar oito bilhões é o que? sete bilhões Deus não vai resolver isso nunca resolveu os problemas se acumularam e agora o choque de realidade virá em cada campo da nossa vida ah, mas Deus haverá de resolver é a mesma coisa de Raio Brasil é, vou fazer uma comissão desculpa não, desculpa nada cara eu queria baixar a bola porque a gente já começou aqui, né eu queria trazer um pouco aqui no peito e na grama e falar que assim independente de de acreditar ou de abraçar tudo isso que você traz é uma delícia a gente poder ler você pra uns é dolorido tá mas vou falar da rebelião dos elétrons a gente vem lá de 13.8 bilhões de anos na criação do universo na queda no universo material e antimaterial por onde você passou aqui a gente passa por toda a cultura indiana e aí a gente entra no processo científico passamos na criação do primeiro elemento químico o hidrogênio que se forma em hélio e cria as estrelas e aí depois a gente vem falando dos elétrons trazendo todo esse histórico descobrindo que são os mesmos números de elétrons e antielétrons de universo material e antimaterial desde a criação a gente entra na filosofia passa por Platão passa por mitos como Pandora Jesus Cristo é e chega no homem percebendo que talvez ele seja a solução de um problema é criado e aí eu fico pensando quando eu entro em Pandora quando você fala de Pandora que Pandora criou uma luz ali Pandora criou a luz ou quem escreveu sobre o humano que que alertou sobre aquilo é porque quando a gente fala de Jesus é o homem quando a gente fala de Platão é o homem quando a gente vai para seres mitológicos a gente fica na dúvida se a gente está falando da criatura redigida criada por um homem ou do homem que criou aquela criatura é vez por outra parece que a criatura já existia e simplesmente veio para uma lembrança através de elétrons como os elétrons trazem e o homem se coloca para o mundo aquela existência e aquele farol ali a seguir como que como que é isso na verdade quando se fala de uma dúvida é quando se fala de Pandora nós humanos vivemos de narrativas para a nossa tristeza hoje em dia desde o ano 2018 a expressão post truth ou seja pós verdade foi introduzida oficialmente na linguagem inglesa de tão comum uma coisa se tornou que coisa se um fato acontece aqui a gente olha para o fato tem o fato e tem o nosso olhar aí a gente vai narrar o fato para as pessoas que não assistiram isso aqui saberem desse fato nós três estamos vendo aqui o fato não é só nós três ninguém mais na terra viu aí nós três vamos narrar isso aqui mas a verdade a verdade verdadeira está aqui o que nós vamos narrar poderá ou não traduzir isso mas se nós não narrarmos isso fica na memória dos elétrons como você bem falou mas o resto da humanidade não vai saber então a narrativa é algo que dos conceitos sânscritos mais antigos funciona como quase que uma divindade e assim hoje nós temos alfabetos mas se a gente observar todas as principais tradições ancestrais era só tradição oral o nosso amigo Maomé quando criou as 114 suratas do Alcorão a esposa dele contratou pessoas para decorarem as 114 suratas porque não existia nem alfabeto arábico na época em que Maomé começou a recitar e foi recentemente cerca de 1400 anos atrás então o Alcorão primeiro foi construído oralmente e Corão quer dizer recitar só depois depois que Maomé morreu Omar um dos califas criou a chamada preocupação com as sunas por isso a expressão sunita mas para isso precisava obviamente o alfabeto e os alfabetos não tinham alfabetos então o alfabeto arábico surgiu para poder expressar a tradição oral do islã para o islã poder ser repassado para outras culturas ponto e isso é a mais recente agora imagine 5 mil anos atrás Romero a Ilíada a Odisseia tudo isso era oral então a narrativa termina sendo mais importante do que o fato na perspectiva da racionalidade humana mas o fato é marcado sim na memória akashica dos elétrons ponto mas a narrativa que movimenta os humanos e como você bem disse é a solução nós somos o agente da possível solução mas dependendo de como a gente aja dependendo de como a gente cria as nossas narrativas a gente piora ou melhora o problema e aqui é que está o grande problema da gente nós vivemos de narrativas falsas ah começou agora com essa questão o fato aconteceu aqui aí eu invento a narrativa não isso aqui sempre existiu e o que é que tem agora de novidade tem uma novidade que se chama rede é que todo mundo que gosta da minha narrativa independente se é verdade ou não entra aqui nessa rede e fica só o viés de confirmação daquilo que todo mundo gosta de escutar independente se é verdade ou não em relação ao fato mas a turma se alimenta ah mas isso aqui é a síndrome de Dunning-Kruger que é aí entra toda uma série de problemas em que as pessoas que estão nessa rede criam aquela viseira só interessa para eles aquele assunto querem repetir sempre aquele assunto para confirmar neles uma sensação de conforto porque para eles é agradável aquela narrativa pouco importante se é verdade ou não ah isso é novidade sim e não as religiões já fazem isso né tudo sempre eu vou dar uma palestra em resenha chamada falsa queda da humanidade e a entronização da indignidade como religião porque qual é a mais falsa das narrativas é a queda do ser humano o ser humano nunca caiu quem caiu foi um ser na criação e nós humanos somos só produto disso mas nós nunca caímos não mas é porque Eva caiu Eva não caiu Eva tomou um ayahuasca da vida um um cannabis da vida e os efeitos que a gente chama de psicodelismo alterar a consciência e ela adão eu estou enxergando coisa ou seja a química da beberagem Eva não comeu a maçã ela tomou é um processo xamânico que vem há mais de 40 mil anos fazendo com que a humanidade saia destrave os lacres as travas e os códigos bloqueadores que existem nos seus 28.869 jefes Eva desbloqueou ali ah mas Eva não é só uma metáfora parece que não cara existiu mesmo e antes de Eva uns 20 mil anos aí vem a tal da Pandora aí vem a tal de uma lili no meio entre Pandora e Eva aí você olha e diz isso não pode ser verdade porque é tão fora da lógica humana é mas isso aqui é a gênese da humanidade quando Pandora surgiu não existia ser humano pensante o chamado pensamento humano deve-se segundo as mitologias há duas fontes distintas há duas manipulações ocorridas uma feita por seres biológicos chamados na bíblia de Nephilim ou Anunnaki Nephilim na linguagem sumeriana Anunnaki na linguagem acadiana e num dos livros encontrados nas ruínas da biblioteca de Nínive antiga capital do império assírio fica onde hoje é o Iraque isso na segunda metade do século 19 essas tábulas de argila que foram traduzidas para o inglês alemão agora tem tudo tem lá um livro chamado livro perdido de Enki Enki é um dos seres Enki Enki conta como ele manipulou há cerca de 50 mil anos atrás casais nindertais homo sapiens homo moretos eles queriam mexer no DNA humano que era irracional para que os humanos criassem alguma racionalidade para entender a ordem dos Anunnakis e obedecê-los corretamente ponto houve esse evento aqui e paralelamente houve um outro evento de manipulação mas que não foi num ser humano foi no contexto de seres demoníacos seres que se metamorfoseavam quem conta isso a mitologia grega um dos filhos de Zeus que não era nem macho nem fêmea Caliucadimon vivia desobedecendo Zeus e Zeus peda a vida com isso e também como Zeus era um pouco tardio de percepção Zeus usava Prometeu Prometeu é um titã Zeus é um olimpiano mas os olimpianos derrotaram os titães segundo a mitologia grega mas Zeus manteve junto assim os titães que tinham um padrão de sabedoria maior mas ainda com grau de demécio e Zeus não entendia certas coisas e Prometeu explicava pra ele mas só que Prometeu explicava 10, 20 vezes enchia o saco aí dizia qualquer besteira pra Zeus quando Zeus continuava insistindo aí Zeus agradecia aí alguém chegava pra Zeus e dizia rapaz você não notou não que Prometeu tá curtindo com sua cara aí Zeus quando percebia os ardis de Prometeu ficava peando a vida com Prometeu então segundo a mitologia grega Zeus queria se vingar de Prometeu mas Prometeu era muito mais esperto que ele só que Prometeu tinha um irmão chamado Epimeteu que era meio lesado que era um super cientista e Epimeteu tinha entre aspas fazendas tanto nesse universo vizinho na época em que os portais estavam abertos também aqui na terra fazendas criavam animais que animais todo tipo nessa fazenda em que essa história se passa inclusive tinha lá animais de estimação humanos mas que eram ainda irracionais e quando isso aconteceu por volta de cinquenta mil anos atrás aí o que Zeus pensou eu vou mandar um pacote de vírus lá pra fazenda de Epimeteu porque Epimeteu e Prometeu são sócios naquela fazenda e aí o vírus destrói e mata todos os rebanhos que ele tem lá vaca cavalo os tais humanos e escolheu Calil Cadimor e mandou todo mundo no Olimpo inocular em Calil Cadimor sequências do código fonte definidor seja do DNA deles mas sequências ruins em Calil Cadimor e Zeus assinou um decreto obrigando Calil Cadimor e Epimeteu a coabitarem no sentido de unirem os seus códigos fontes definidores pra criar um filho ou uma filha sendo essa desculpa que Zeus tinha de mandar Calil Cadimor cheio de vírus pra fazenda de Epimeteu e se unir a Epimeteu só que Zeus explicou isso todo mundo prestou atenção Zeus explicou de novo mas o cara que ia fazer isso chama-se Efestos e Efestos ficava assistindo as reuniões de Zeus mas pensando em outra coisa porque essas reuniões de Zeus eram piores do que os discursos de Fidel Castro que durava 10 11 horas aí quando Zeus terminou ela disse vocês estão entendendo o que eu quero e todo mundo sim aí ele foi embora aí ninguém entendeu nada aí Efestos chegou e disse eu tenho que fazer o que aí os outros deu a gente tem que dar alguma coisa pra Calil Cadimor mas assim deram ao invés de a pior parte da genética deles era melhor e Efestos disse olha eu não sei o que eu tenho que dar pra você mas Zeus mandou eu dar então tá aqui eu vou lhe dar um algoritmo que você já que eles se metamorfoseavam você pode se metamorfosear também na perspectiva da biologia lá do mundo terreno isso essa história que eu tô contando se passou no Olimpo ou seja no universo vizinho então Calil Cadimor saiu cheio de brindes na sua genética que recebeu a melhor sequência genética dos demais deuses do Olimpo e com esse algoritmo introduzido na sua genética que bastava ela criar esse ser criar alguma coisa nele que ele se metamorfosearia naquilo e assim esse ser Calil Cadimor e Epimeteu e Epimeteu criava muitas beberagens 20 mil anos depois a que Eva tomou foi produzida por ele olha ele meio o tamanho da confusão então assim o Calil Cadimor começou a tomar essas beberagens e um belo dia sim e do jeito que a gente se apaixona pelos cachorrinhos gato papagaio Calil Cadimor era apaixonada pelos animais humanos animais domésticos de Epimeteu que eram os humanos e racionais e ela sentia você começou a sentir nojo de ser alguém pertencente ao língua e um belo dia ela deve ter e ela desejou ser igual aquela espécie ela preferia ser aquilo do que descendente de Zeus quando ela pensou nisso o tal algoritmo criou um vórtice no seu genético houve mutações do jeito que uma lagarta se transforma em borboleta aquele ser se transformou no humano e o detalhe como na fazenda de Epimeteu só tinha macho em termos de animais humanos ela se transformou em fêmea então a Pandora surge como a primeira mulher produto de uma metamorfose que trouxe tudo que de melhor existia no Olimpo para a condição humana e ela começou a ter relações físicas com os animais irracionais humanos que estavam lá e a descendência de Pandora foi então ao outro ramo paralelo ao de Enck que introduziram na humanidade a arte do pensamento via o gene Fox P2 e outros penduricalhos mas qual o detalhe o genoma que Enck introduziu fazia com que o ser humano fosse submisso e usasse a racionalidade só para obedecer a eles os anonaks mas o genoma da racionalidade de Pandora foi libertário o ser humano deveria por ele mesmo e isso está hoje ainda em choque na humanidade não sei se vocês viram aquele filme 300 a ascensão do império 100 não sei o que o que é aquilo algumas cidades gregas cercadas por um super exército de peças 5 milhões de soldados pagos por Darío pelo filho que iam lutar não eram obrigados mas os soldados de Atenas eles decidiam ir para a guerra mas decidiam por eles mesmos não eram obrigados quem são os gregos os gregos que a gente chama hoje é uma cultura que surgiu chamada cultura helênica que surgiu de quatro povos os dólares os jônicos os eólicos e os aqueus esses quatro povos foram originários de dois filhos e dois netos de quem? de Heleno quem é Heleno? um dos filhos de Pandora de Pirra e Deucalião quem são Pirra e Deucalião Pirra é uma filha de Pandora e Epimeteu e Deucalião um filho de Prometeu então isso aqui é uma revolução que explica no DNA humano hoje algumas sequências genéticas do inconformismo é uma minoria da humanidade que se incomoda com o mal alheio com o sofrimento alheio enquanto na maioria da humanidade está a expressão inquiana que Javé pegou carona para produzir Adão porque ele queria seres humanos submissos e as religiões impositivas que fazem com que o ser humano tenha temor a Deus para se submeter ao tal Deus que não é Deus é Javé então vejam bem o pano de fundo dessa história as trevas espirituais sempre tentaram destruir o DNA pandórico do inconformismo da luta da... e quase que conseguiram de certa forma conseguiram porque hoje na humanidade ninguém sabe ao certo mas na espiritualidade dá para a gente ter notícia disso é uma... é uma... a humanidade quase toda é inquiana no sentido de ser obediente concluindo Goethe romancista alemão produziu uma obra chamada Fausto em que Fausto queria entender os mistérios da vida e estudou estudou e viu que só olhando para a vida não ia entender aí ele foi além da vida e se afrontou com o demônio o diabo que apareceu para ele disse meu nome é Mephistófeles eu sou o criador desse tudo eu sou o dono vamos fazer um pacto mas é assim Fausto eu lhe dou vida longa mas eu quero que você se submeta a mim eu lhe dou conhecimento mas eu quero que você se sujeite a mim ó Fausto eu vou lhe dar meu amor você tem que se render a mim é o que Javé fez com a humanidade há a moda de Javé com os hebreus e judeus há a moda de Brahma com os hindus e arianos há a moda de Alá com os povos árabes e eis-nos aqui pela primeira vez falando claramente disso no âmbito do pensamento humano fantástico irmão e vão tentando fazer um link dessas dimensões isso ou seja né os mitos que a gente tinha como mito vem aí com revelações que fazem muito sentido mas extremamente complexo mas existiam portais que permitiam essas passagens e a regra que toca lá não toca necessariamente aqui então eu vou mudar o canal tentando pegar essa mesma frequência por exemplo aqui dentro da nossa faixa de realidade se eu morrer pode ser em algum momento que eu reencarne de novo num processo de reencarnação lá também é assim lá também é assim os corpos de plasma mesmo que esses seres que habitam esse universo vizinho tenham pensado serem mortais durante muito tempo já que a vida deles é muito longa quando todos eles adoeceram foi que o código da vida foi transferido do universo vizinho para o nosso aí é que a vida biológica surgiu então nós somos seres de vida curta nós morremos mais rapidamente mas eles também morrem estão percebendo isso nos últimos milhares de anos mas assim eu não morro você não morre é o corpo o corpo morre o eu da gente seja o deles ou o nosso o corpo transitório se acaba ele continua existindo ininterruptamente porque agora está ancorado no espírito que imanta que está encarnado e no caso imantado que o corpo de lá não é carne então seria plasmado naquele tipo de corpo e assim muitos dos que hoje são humanos muitos não alguns já existiram lá perderam seus corpos e agora são humanos e isso vai acontecer loucamente ao longo dos próximos milhões de anos até porque o universo vizinho está se acabando então e o nosso ainda vai esse biológico ainda vai perdurar enquanto tiver hidrogênio para se transformar em massa de gás criar estrelas enquanto a entropia permitir mesmo com a aceleração da expansão universal que está fazendo com tudo né então o que aconteceu lá no início uma energia fazendo com que três quarks se unissem formando um próton nêutron uma força eletronuclear atraia próton e nêutron para o núcleo atraia o léptomo ou seja a matéria se organizou no início mas agora como a entropia está imperando a tal energia escura está comandando o processo vai ser feito o processo inverso isso vai se desconstruir para que tudo que é material volte a ser definitivamente energia ainda que a cada segundo bilhões e bilhões de movimentos de materialização e desmaterialização do universo dos nossos cortes ocorre só que a gente não nota então sim eles morrem também concluindo esse assunto Oscar Wilde escreveu um livro um romance chamado Retrato de Dorian Gray que é um romance que a turma chama de Entrópico por quê? porque no romance Oscar Wilde fala que Dorian Gray o personagem o protagonista do livro seria um mago que conseguiu burlar corretamente a lei da entropia fazendo com que o corpo dele não envelhecesse e para isso ele pintou o retrato dele e quem envelhecer era o retrato ou seja a entropia a entropia de um sistema ninguém mexe nele mas você pode mexer nos fatores da entropia então se tem que cair sobre nós três aqui cem quilos de velhice são cem quilos mas deveria ser trinta e três trinta e três trinta e três mas eu sou mago eu digo eu vou transferir para eles então assim eu mexo no percentual mas não modifico o resultado final eu transfiro quarenta e oito por cento para você quarenta e por cento para você vocês vão envelhecer e eu continuo bem jovem nós os humanos que temos vida curta somos o retrato de Javé fazendo analogia com o retrato de Dorian Gray porque quem envelhece morre logo somos nós para ele se manter e todo mundo nesse universo vivo mas isso a entropia acabou de ferrar agora então está todo mundo lá também morrendo é uma coisa meio complicada irmão a gente está entrando na parte final tem palestra hoje vamos pegar mais duas perguntas cada um e fazer a apresentação final e falar da novidade o que você acha eu não queria atrapalhar não porque o negócio está maravilhoso aqui mas os temas são densos e eu acho que vamos por aí o que você acha só para finalizar essa lógica no final das contas independente das dimensões onde esses seres se encontram todos nós estamos ligados à fonte primária o nosso corpo ático está ligado à fonte primária que é esse universo esse universo incriado esses seres incriados o paraíso todos nós estamos lá sendo Zeus ou sendo um mendigo todos estamos de lá nessa perspectiva quem controla a gestão desses experimentos de vida ou seja quem disse para o meu ser meu espírito descer aqui e experimentar essa realidade como Marcelo quem fez essa gestão e Rogério etc porque no teu caso você descende da família Val você era Val Elan em algumas vidas correto e que era um ser biodemo fantástico que tinha se conectava com um processador de última geração um ser que foi formado dentro de naves que comparado a esse corpo era um ser muito grandioso não em alguns aspectos sim em alguns aspectos mas não tinha emoção mas não tinha emoção etc mas era um ser que vivia milhões de anos etc e esse ser fenece morre e vem o Rogério quem faz essa gestão ela é aleatória quem colocou esse algoritmo para funcionar foi Javé o algoritmo da componente física do que se passa nesse universo antimaterial e no nosso é Javé e toda uma aristocracia que surgiu quando a tal Trimurte se constituiu para Brájina caiu se reconstruiu como Javé mas depois veio Shiva veio Virgem então criaram a Trimurte os descendentes desses três seres criaram a aristocracia a vida faliu nesse universo vizinho aí eles criaram um algoritmo de vida biológica e isso veio para cá como é que a vida surgiu aqui na Terra porque há 3.8 bilhões de anos numa poça d'água aqui na Terra surgiu uma gota de ácido com o DNA e ninguém sabe como é que isso surgiu sabe os cientistas dizem faz geração espontânea aí tentam em laboratório criar dizem que conseguem mas nunca conseguiram aí dizem não não é geração espontânea isso veio de fora ele tem a teoria da panspermia balística dirigida então assim a ciência ainda está tentando entender como é que diabos a Terra se solidificou há 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás era uma bola de magma aí foi esfriando esfriando passou 800 milhões de anos esfriando quando esfriou surgiu água e numa poça d'água com a fonte geotermal esse ácido chegou criou a vida unicelular aí como é que isso se transformou em carne é um outro processo como é que um líquido se transforma em carne mas foi assim e como é que isso aqui aconteceu a ciência não sabe mas as fofocas mitológicas dizem que esse ácido veio um código de dana transferido do universo de lá pra cá e o código veio pronto que já existia lá então isso é a componente física isso é totalmente Javé e Aristocracia qual é o problema? os espíritos que animam fora da Matrix esses corpos transitórios seja lá ou aqui lá que eu digo no universo vizinho ou no nosso eles obedecem uma agenda absolutamente maluca e doentia e no livro Favor Divino eu explico que cada espírito desse ao perceber o drama do corpo quase morto permanentemente em estado de coma do criador o corpo reconstruído de Javé por exemplo quando esse corpo morre um legista diz ah esse corpo morreu de tal doença mas fazendo uma analogia com a condição celular do nosso corpo o corpo da turma que mora nesse universo vizinho não é composto de célula só fazendo analogia quando um ser chamado protogônus ou fanes que está por trás da mitologia órfica percebeu a doença do criador ele percebeu que nos zilhões o nosso corpo é formado por 100 trilhões de células os zilhões de células que formavam nessa metáfora analogia que eu estou fazendo aqui o corpo em coma do criador ele identificou que cada parte microparte do corpo do criador tinha uma doença específica nós morremos de uma doença só mas o criador como ele se esfacelou cada parte dele tinha um tipo de câncer distinto é maluquice qual a saída para ressuscitar um corpo desse não tem aí inventaram isso os espíritos fora da matrix cada um se inoculou com o código de uma micro doença olha bem e a partir daí criou uma agenda de necessidades evolutivas para ver se ao sentir o incômodo que o corpo dentro da matrix sentiria passando para ele espírito ele iria junto com o eu que emerge no corpo transitório dentro da matrix ao longo de muitas experiências e ajeitando aquele código e nós somos o resultado mais atual de algoritmos biológicos que se somados criariam a big picture de Javert ou seja imagine um puzzle são bilhões de peças cada peça tem a mesma importância da outra porque se faltar uma não se a imagem nunca será 100% cada ser humano é um código desse e por trás de cada ser humano há um espírito que administra isso eu estou respondendo a sua pergunta não é Deus que manda é uma maluquice cada espírito de acordo com sua agenda referente ao grau de inoculação que ele tem e de acordo com o progresso que ele já conseguiu ou não porque o karma negativo piora a situação porque você já nasce maluco porque seu código é doente e um criador aí se você faz mais besteiras piora aquela então assim é loucura cara é o espírito de cada um de nós que define os que podem definir e definem família junto com o mentor espiritual da família ele não é ninguém dando ordem isso é a parte organizada do drama de Javé tem a parte desorganizada que flui incessantemente e é totalmente sem função não produz frutos mas a parte podre dele tem que continuar existindo e nós humanos somos o museu ou o laboratório onde esses códigos sobrevivem sabe o que me choca eu ouvi o Sadguru que é um cara que a gente acompanha ele fala que a vida começa a fazer mais sentido quando você trata as pessoas de igual porque todos são iguais e a gente sai nesse nesse contexto a gente sai do verme do cocô do verme da bactéria sei lá pra iguais somos todos iguais somos todos sócios de destino e agentes de processo não eu tô falando iguais então se Javé se acha Deus eu também na minha loucura poderia me achar Deus e muitos assim pensam a única diferença entre nós é que ele veio pro buraco a alma dele também não é isso? não o eu dele e o corpo mental veio despedaçado a alma tem problemas sérios mas fora da matriz mas o nosso o meu tá lá intacto o nosso eu espiritual tá fora da matriz tá fora que interessante ou na erraticidade porque como Kardec explicou na revelação espiritual existe a espiritualidade pré-existente e existe uma espiritualidade que foi sendo criada pra dar guarida ao trânsito dos espíritos na roda de samsara como chamam os orientais então quando o espírito sou eu que tô dizendo agora se infecta com o seu código genético biológico ele não consegue ficar fora da matriz lá nos planos superiores ele vem pra um tipo de realidade espiritual é rática mas dentro da matriz é uma outra ordem de matriz espiritual sobreposta a essa matriz com os dois universos aí é uma erraticidade é uma espiritualidade que foi criada pra dar guarida a esse problema irmão eu queria falar de muita coisa eu queria falar sobre o que tem acontecido com a humanidade é sobre pessoas que têm se tornado assexuadas sobre pessoas que têm deixado de comer carne sobre a rebelião dos elétrons queria falar sobre muita coisa aí queria falar sobre Oxo queria falar sobre Jesus sobre Sofia e a gente tá com o tempo esgotando aqui eu vou de novo trazer a bola de novo no peito na grama aqui eu queria a gente falou de tanta coisa de tanta coisa drástica né de uma de um momento drástico que gerou reverberou é é coisas drásticas situações drásticas mas tem luz aí também né tem a luz dos sentimentos que o homem como um ser bebê aí recém-criado mas que consegue produzir surpresas coisas boas inclusive pra fora da matrix né eu queria trazer isso é já terminar bem o que que a gente o que que a humanidade a gente eu sei que tem aí os próximos 18 mil anos em que há uma evolução que você fala aí e tal o que que a humanidade precisa mesmo além de tomar consciência disso tudo mas de ação pra agir o que que a gente precisa a humanidade em tese se eu fosse um consultor isso e alguém me disse você tem 30 segundos pra definir a solução a única possível de resolver o problema é o ser humano tem que substituir a crença simplória em Deus que ele criou pela preocupação com a dignidade existencial ponto porque não adianta você acreditar em Deus e ser indigno e ser corrupto e ser um péssimo pai um péssimo irmão um péssimo funcionário um péssimo chefe não adianta é o que eu falo tá no banco da igreja orando ai Deus e que ela sai dali e já dá logo um foco no filho e já fala você não presta menino e daí já começa e já passa com um carro por cima do outro todo corrupto hoje faz isso aqui pra pedir proteção a Deus pra corrupção dele dar certo e agradece a Deus quando dá todo assaltante tem assassino que agradece a Deus cara porque deu tudo certo no trabalho dele então assim nós Deus não tem nada a ver com isso nós criamos uma forma de interagir com o conceito que nós fizemos de Deus e aí as religiões tem a sua importância em termos de responsabilidade nisso simplesmente acaba com qualquer decência no Deus que a gente acredita e acaba com qualquer decência no modo que a gente pratica a nossa fé então se essa for a grande preocupação do ser humano não o ser humano que presta tem que temer a Deus tem que acreditar em Deus nós vamos nos ferrar porque essa turma aqui pensa que Deus vai resolver isso por isso que eles têm que se submeter a Deus eis o drama essa turma não desperta os seus potenciais porque está esperando que alguém resolva por ele alguém ajuste alguém ajeite o que ele fez errado e no caso já vê por trás mas se nós despertarmos os nossos potenciais independente não tem nenhum problema acreditar em Deus mas você tem que cobrar decência e dignidade não de Deus é de você mesmo só assim a humanidade acenderá a luz da decência e da dignidade de um jogo de princípios e propósitos pessoais de cada ser humano que homenageia os conceitos supremos da existência ah mas é o conceito supremo da existência não pode ser crer em Deus e se permitir ser corrupto tem que ser cobrar de si mesmo decência e dignidade para homenagear a Deus a vida aos meus semelhantes à natureza e a mim mesmo não tem outra saída e minha batalha pessoal minha profissão de fé e a minha vida eu dedico exatamente a esse tipo de perspectiva aprendendo com o velho Arjuna que se fez Gandhi e Gandhi diz acabou a época dos discursos cada ser humano tem que se transformar em instrumento da mudança que quer ver no mundo mas isso não é você crer em Deus porque aí você está querendo que Deus resolva transforme o mundo tem que ser você ancorado na sua crença em Deus ou não no seu código filosófico mas é o ser humano agir agora essa humanidade tem condições de perceber isso? não por isso que eu digo nos livros que eu escrevo nas palestras que eu faço eu não sei se está certo o que eu falo e escrevo provavelmente não mas se tiver não é pra gente agora concluir só gerações futuras é que poderão fazer por enquanto a gente só pode colecionar incertezas mas a turma que coleciona certeza religiosa e tem certeza que Deus vai resolver é de uma irresponsabilidade é de uma semeadura de indignidade na existência total e Rogério está dizendo que religião faz mal não mas a maneira de se viver uma fé religiosa se não for tornada digna faz o mal e tem feito mal e nós humanos estamos com todos os problemas acumulados devido aos males adivinhados da péssima mania e maneira que nós temos de praticar as religiões com as quais nos vinculamos irmão queria falar um negócio eu peguei aqui no meio da conversa não sei se eu peguei certo em 2012 ou 2014 ou 2015 fecharam os portais seja buraco de minhocas seja qualquer tipo de portal que permitia a transição entre universos fechou você lembra daquela notícia de 2012 o mundo ia se acabar de acordo com as profecias maia não tem profecia maia coisa nenhuma aqui nunca existiu profecia maia nesse sentido existiram livros que pessoas escreveram e ganharam muita grana falando desse tipo de crença mas aquilo era uma expressão do conhecimento dos taltecas taltecas é uma cultura anterior muito anterior chamada cultura mãe dos incas maias e aztecas só que os incas maias e aztecas não sabiam interpretar as informações dos taltecas e o que se chama calendário maia é só parte de uma pedra chamada dos alquim que era dos taltecas que os maias herdaram isso aqui mostra o que? a pré-seção equinocial da terra o que? a terra tem um eixo que não é norte-sul não é assim ele é inclinado 23.4 graus então ao longo de 26 mil anos esse eixo inclinado completa um giro só que esses 26 mil anos são divididos em eras e é isso que os maias falavam que os taltecas falavam mudança de era não era fim de mundo mas na mudança de era os maias sabiam que a turma de lá não viria mais pra cá eu não sei se vocês se recordam existe alguma cidade maia cujas maias da cultura maia cuja população simplesmente desapareceu passaram pro portal pro outro lado porque os maias tem o que de vínculo com a história de algumas locas o marra barata fala nesse tipo de loucura mas deixa pra lá a gente não vai poder falar do marra barata aqui então sim esses portais naturais que existiam entre esses dois universos o jogo da entropia fechou de fato mas a turma que vive no universo vizinho como o universo de lá vai se acabar primeiro do que esse aliás já está colapsando eles estão abrindo portais tecnológicos pra ver no processo de invasão todos os governos da terra que sabem lidar com essas notícias tem essa informação mas não conseguem compreender o pano de fundo da história é sobre isso que eu queria falar o que a gente tem visto nave espacial aparecendo um ser a gente viu no youtube um ser um holograma que aparece ele vai flutuando se está fechado como é que isso consegue transitar olha a fofoca é muito antiga ele sempre desconfiar no que as estrelas do nosso universo servem como portais do jeito também entre os nossos dois universos existem buracos negros buracos de minhoque por aí vai são milhões de locas nesse universo vizinho o nosso universo se organiza tipo estrela planetas satélites galáxias desse universo vizinho não é desse jeito são locas ou moradas ou como se fosse uma grande casa de maribondo com vários com homos ou uma calmeia com vários e cada loca ou gêno loca é a expressão sânscrita gêno é a expressão grega significa morada tem um as leis científicas daquele lugar de acordo com o tipo de mente que o demo é dono daquela loca acha que tem já vê se acha dono de todo o universo mas com o tempo ele foi perdendo força e outros foram tomando conta então algumas dessas locas tem tecnologia impressionantemente avançada ainda que não tenham compreensão dos fatos então eles vêm mas não estão vindo ainda por enquanto com força de dominação porque eles não têm como fazer isso eles estão mandando astronautas sabe o boi de piranha os malucos é por isso que a paz vai lá dar uma olhada e como é que três ATs num shopping em Miami vão significar invasão ou doze ou vinte não é é porque eles estão nos testes primários aí chega uma autoridade como eu escutei é isso não pode ser porque como é que alguém que teria uma grande tecnologia chegaria aqui na terra num discozinho voador supondo essa autoridade que esse AT viria do nosso universo para esse universo se aplica esse raciocínio agora o que é que essa autoridade que eu escutei falando jocosamente de que isso não poderia ser verdade usando esse argumento ele esqueceu que tem um universo vizinho que a turma de lá mitologicamente todo mundo sabe que é demente e eles no grau de demência deles construíram ainda assim uma inteligência formidável tipo os savantes a gente falou no Rayman e estão vindo pra cá porque o universo lá está se acabando ah mas é todo mundo gente boa não não tem ninguém gente boa gente boa só os humanos do bem que tem um humano que é mais monstruoso e mais bestial do que todos eles juntos mas esse pessoal está só vindo querendo um lugar para existir eles estão aqui infiltrados ou estão no universo são em vários lugares mas a terra é um centro de vida toda a história como o Javé concentrou a atenção dele aqui devido a problemas passados também é um assunto que a gente não vai poder desenvolver aqui então a atenção as manchetes desse universo todo estão vinculadas à terra até porque Jesus veio aqui e Jesus é a encarnação mais importante Cristo as figuras todas vieram aqui para a terra então por isso que todos eles também concentram o foco na terra e assim é uma invasão mas ainda não é dominação para a nossa sorte a turma que quer dominar que são algumas poucas locas essas locas estão sendo contidas ainda por uma força que existe no nosso universo aí entra Hockma ou Sofia que é um ser criado pela Trimurte como o único representante deles nesse universo mas esse ser foi quem projetou a sua condição excelsa como o humano Jesus mas como Jesus não fez o que Javé queria dominar a humanidade pela força foi crucificado o ser que produziu Jesus que inseminou Maria com seu DNA que é Sofia caiu em desgraça frente à aristocracia mas ele é que está ainda tentando organizar a interação desses dois universos a gente produziu um livro mas aí eu não usei meu nome Javé convidei alguns amigos e familiares eu entreguei para eles um enredo dessa invasão coloquei no livro junto com eles Irene e Irón que era o nome como esses dois universos eram conhecidos na época dos colégios arquidruídicos da Irlanda da Escócia e pedi para eles romancearem criando a ficção para a gente introduzir vagarosamente esse tema mas a realidade já avançou mais do que a ficção que a gente apresentou nesse primeiro livro dessa saga Irene e Irón universos em colisão está aí o feito desafio em abril vamos fazer um seminário um encontro no Rio de Janeiro com Jean para falar de Irene e Irón universo em colisão bora porque é é interessante porque alguém pode estar assistindo e falando esse pessoal é tudo maluco o que eles estão nesse papo mas existe alguma coisa mais importante do que você desafiar ou você ter uma outra perspectiva sobre a vida da que você era cego e o quanto isso impacta por exemplo alguém que não acredita em encarnação age de um modo na vida essa é a única vida que eu tenho vou agir dessa forma mas se tu sabe que tu tem que voltar aqui e não sabe como imagino que você pode agir de outro e nessa perspectiva também esses conhecimentos que foram perdidos né Val perdidos a gente tem pequenos fragmentos disso e numa ilusão de como tudo isso é né mas imagina existiria alguma coisa mais importante do que conhecer esses mistérios saber sobre essa invasão né brother saber o que está acontecendo o cara está ali no shopping Miami é a minha teoria é o seguinte se me disser eu prefiro acreditar porque se eu não acredito eu não me preparo né então pelo menos você quer saber né cara quer saber vamos Jan o que você acha de a gente fazer esse encontro vamos a gente precisa semear reflexão em torno desses assuntos não convencer ninguém de qualquer coisa mas só semear reflexão até por isso eu tentei me preparei ah não aconteceu melhor melhor mas eu agora aconteceu e eu não tenho a menor noção do que está se passando e não me preparei minimamente esse é o drama de toda a humanidade eu só estou falando essas coisas todas eu estraguei minha vida profissional eu estraguei minha vida ferrei com minha família até hoje eu tenho entre aspas que administrar problemas pelo fato de eu ter me transformado em alguém que só faz palestras e escreve livros desagradáveis que não confirma aquele viés da confirmação das coisas boas né então assim é uma coisa chata por isso que eu não gosto de fazer eu já parei várias vezes com isso já tentei mas assim alguém tem que fazer concluindo minhas palavras Jesus ressuscitado conversando com o irmão dele Tiago desculpa com o irmão dele Judas Didi de Mutomé que foi um dos seus apóstolos Jesus tinha vários irmãos e ele disse é alguns na terra pena que são poucos gostam de buscar a verdade sempre que nascem tentam entender a vida além de cuidar da família de arar a terra de blam tentam compreender a vida esses buscam sempre a verdade e de tanto buscar um dia vão encontrar mas quando encontrar vão ficar estupefaltos depois irão se equilibrar e no último estágio irão reinar sobre o processo quando Jesus disse isso lá atrás ninguém entendeu o Lucas mas a revelação cósmica que a gente está produzindo produzindo ela choca exatamente porque de tanto buscar compreender a verdade quando você sai do trivial e do obo a obo e do mais do mesmo que infelizmente toda hora a gente vê na tentativa do viés de confirmação do que se acredita ser a fé religiosa ou a verdade religiosa quando você sai disso e se defronta com a verdade efetivamente você entra em pânico eu entrei esse corpo já infartou algumas vezes de tanta contrariedade lidando com algo imponderável e Javé teve que se abrir para que eu mesmo sem gostar faça o que eu estou fazendo que é entre aspas semear reflexões para seres dementes do outro lado e Vyasa fez isso lá atrás Vyasa criou uma versão do Mahabharata Vigo ele criou cinco, seis porque cada povo desse lado aí só entendia a coisa no grau de demência que lhe é peculiar então Vyasa quando produziu o Mahabharata ele diz eu fiz de um jeito para os Gandharvas outro para os Rakshas Rakshas os Devas então assim o Mahabharata que eu fiz para os humanos só é o de cem mil versos os outros eram milhões de versos isso tudo está se juntando agora na revelação cósmica tudo o que desde o trabalho perdido de Enoch 366 livros a gente só tem um pedaço de dois livros o resto foi Mahabharata os Vedas os Puranas toda uma tradição antiga está tendo que ser resgatada via revelação cósmica e é claro quem entra em contato com isso toma um susto mas é o susto que Jesus falava é desagradável e o próprio Jesus sentiu quão desagradável é porque ele sofreu no corpo dele o peso do drama de alguém que ele amava e ama muito que é Javé mas que exigiu que ele fosse crucificado um dia antes da crucificação Jesus disse Javé me livra desse cálice eu não levei as pessoas para você pela violência como você queria mas eu estou levando por amor não, não você me desobedeceu papai não use seus superpoderes para fugir da crucificação pague os termos da aposta você não cumpriu passei milênios anunciando via profetas o que o meu Messias ia fazer você estragou tudo com esse jeitinho de bababá bondoso Jesus foi crucificado por isso e ninguém sabe dois mil anos depois ninguém nunca falou isso a gente está falando pela primeira vez no projeto Orvum está lá os cursos que a gente dá sobre isso por quê? porque Jesus também tomou o susto dele como ser humano Jesus na cruz viu o quão monstruoso Javé era e ele durante a vida inteira quis acreditar que ele era formidável então eis a nossa hora de tomar o susto a revelação cósmica assim é desagradável porque traz esse aspecto que aspecto? o convite ao ser humano para ele se tornar alguém maduro na fé raciocinada que Kardec dizia antes de crer vírgula tenta compreender enfim da maioridade espiritual na vida a gente faz 18 anos e se torna responsável a revelação cósmica vem trazendo ó seres humanos vocês são responsáveis mas não é agora que a gente vai compreender isso as gerações futuras sim desde que a gente escape o Val é um profeta do Neo Sapiens vai ficar pra eu não imagino nem nem consigo alcançar talvez não posso nem falar percentual do quanto você passou e do quanto você passa até hoje como você mesmo fala por tudo isso e por toda essa por trazer por tirar esse véu e por apresentar isso pra humanidade mas o que eu tenho pra te dizer é muito obrigado né porque antes de tudo eu percebo isso como também por mais que te revolte mas também tem um ato de amor aí eu sei que você tá cumprindo o que tem que ser cumprido né e muito obrigado é por mim por todos é por essa dedicação e por essa vida entregue e no final reina né como disse Jesus e aí é é que as coisas acontecem eu queria aumentar uma pra poder me suportar fazendo isso é e cara assim a gente começou 2024 né irmão de uma maneira bem diferente é a gente vai colocar ali embaixo aqui a gente não vai se estender mais vai colocar como encontrar o o o o como dar mais informações sobre esse evento então que a gente vai fazer acompanhar ele na rede e aqui a gente vai dar informação sobre esse evento local dia hora como se inscrever é a gente o 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 vai ter um pequeno custo ali a gente vai administrar isso né irmão e acho que 3 4 horas de bate-papo ali de encontro vai ser fantástico a gente está começando 2024 cheio de novidade com essa bancada de peso aqui com esse essa conversa aqui esse papo essa informação esse conteúdo maravilhoso né olha eu não estou brincando eu estou falando sério eu acho que só os 4 livros que eu já li dos elétrons então dá 5 5 livros eu ia ficar aqui uns 15 dias fazendo pergunta eu tenho muito eu não eu comecei a fazer perguntas comecei a fazer anotar as perguntas eu falei não vou levar as perguntas anotadas vou colocar as que são mais críticas mas ficaria aqui muito tempo assim porque é muito difícil são livros difíceis para quem nunca lidou com isso então você começa ali sambando e tal tanto que eu li o livro aí via palestra tal e acompanhando para conseguir formar um eu li o drama de Javé chateado na verdade eu deletei o primeiro livro numa briga com ele que ele mandou fazer uma coisa não faço nem a pau e deletei o livro para provar ele que ele nem meu braço eu podia mexer para deletar que ele não deixava coisa séria aí escrevi o segundo mas eu digo os primeiros capítulos eu vou escrever de tal fórmula que quem for ler não vai conseguir ultrapassar e não vai querer ler essa porcaria então os primeiros quatro ou cinco capítulos do drama cósmico de Javé é para ninguém ler o livro quem passa aquilo ali é porque o espírito da pessoa está empurrando o eu humano para ler então assim eu escrevi isso com humor alterado então eu não sou escritor eu sou um escrevente forçado pelas circunstâncias meu ego não está vinculado a esse tipo de coisa era uma pergunta que eu queria fazer você já respondeu a gente veio dentro do carro falando eu falei vou perguntar isso a ele o ego está ali ou não não está vinculado isso boa vai irmão eu só eu só queria agradecer assim você não faz ideia do privilégio desse encontro não faz ideia da de como a gente é grato por essa oportunidade de ter esse bate-papo da gente conseguir é trazer essas informações para as pessoas porque é o que você comentou desde o início por mais que seja difícil e nem você mesmo está tomando isso como verdade e certeza tem alguma coisa mais elegante alguma coisa mais importante do que a gente questionar dogmas seja lá o que for a gente falou muito de religião mas dogma científico que a ciência está cheia dos seus dogmas também não abre mão filosóficos etc e a gente se permitindo existe alguma coisa tão mais interessante do que a gente se permitir pensar fora da caixa e hoje a gente fez isso aqui e meu espírito meu ser lá onde estiver e eu mesmo aqui se alegrou muito por essa oportunidade e tem muita gratidão por essa entrega sua e essa permissão aqui também eu fico meio sem jeito frente a generosidade de vocês o carinho de vocês mas assim sou eu quem agradece porque canais que possam veicular de forma limpa suave assuntos tão desagradáveis e pesados não existem ainda na terra surgindo agora eis aqui um eis outros que existem mas somos poucos e a gente precisa semear a reflexão então assim eu fico muito grato como eu disse no início o fato acontece mas a narrativa é o que eu só escrevi os livros eu só faço as palestras o resto não é comigo tem que ser através de reflexão constante então eu é que agradeço profundamente a vocês a oportunidade a honra do convite a forma carinhosa com que vocês me tratam não estou à altura mas muito agradeço e vamos juntos vamos juntos eu ia falar um negócio namastê namastê obrigado valeu pessoal um abraço compartilha e se inscreva e muito obrigado por ter ficado até agora aqui com a gente até a próxima tchau